A caminho do almoço, de manhã não fizemos nada, estávamos a descansar, e vamos então agora a um brunch no centro da cidade, e o plano é almoçar e depois irmos fazer umas compras, souvenirs e recordações e assim, e depois vamos ao Museu Nacional que fecha mais tarde, e portanto, este é o plano para hoje, bem mais chill, porque ir até ao castelo é toda uma caminhada, então já estamos super cansados. A comida seca é muito à base de carnes, e nós já comemos muita carne, portanto, hoje vimos aqui a um sítio um bocadinho mais light, que é mais à base de brunch, que se chama Bistro Monk, então vamos pedir uns ovos Benedict, uma tocha de abacate com cogumelos, e vamos pedir também umas panquecas com molho de mirtilo, e vamos pedir também suminho de laranja natural. E então, os presos estão em coroa checa, portanto os ovos Benedict ficam cerca de 9€, a tocha de abacate com cogumelos fica cerca de 7€, as panquecas também são 9€, e depois o fundo de laranja é cerca de 6€. Já chegaram os nossos pratos e temos então aqui a tosta de abacate com cogumelos, os ovos Benedict e as panquecas com molho de mirtilo, e também tem banana. Já almoçámos, agora estamos aqui num mercadinho natal, o João está aqui a provar Hot Honey Wain, então, isso é bom? É super duro, mas é bom! Eu não quis porque não gosto muito de vinho, então, a probabilidade de eu gostar era muito baixa, mas já tivemos a comprar alguns souvenirs e continuamos aqui a ver o que é que tem. Aqui tem marionetas, que é algo típico da República Checa, também tem doces. Finalmente a camisa do Museu Nacional, já está a começar a ficar de noite porque aqui escurece está super cedo, 4 horas mais ou menos já é de noite, e então temos que nos pechar. Essa vida, está alguma coisa de jeito ou já te enjoaste? É boa, mas é muito forte. Estou a comer à guarda. Pois, para aquecer. Acho que devia ter ido para o Hot Wine em vez do Hot Honey Wine, mas... Esse é capaz de ter mais doce, não? Mas é sempre bom experimentar. Já estamos aqui no Museu Nacional e vamos agora explorar um bocadinho. Basicamente, ele está dividido entre o Museu Nacional Antigo e o Moderno. Vamos começar por explorar aqui o Museu Nacional Antigo e depois vamos passar para a parte moderna do Museu Nacional. Nesta sala aqui temos os meteoritos e é uma sala gigante. Depois, nesta sala, temos tudo o que são minerais. Claramente a minha secção, os cor-de-rosa. Muito bonito. Então, vamos lá selecionar um favorito. É este, claramente. Mas tens várias... Como é que sabias? Qual era o meu preferido? É... É uma rosa mais rosa. É lindo. Básicamente aqui está a dizer que há 4 milhões de anos atrás o nível de água do mar chegava à República Checa, basicamente. E ali a zona de Budapeste era uma zona de mar profunda até. E tens a lenda mais escuro. Saímos agora do Museu. Não conseguimos ir ver a parte do Museu Moderna porque isto fecha às 6 e eles fecham mesmo 1 hora, portanto não deu para ir ver, mas vimos praticamente todo o Museu Antigo. Fomos à Cúpula. Foi super giro. É assim uma visita que demora mais um bocadinho, portanto nós deixámos cerca de 1 hora para ver isto, mas isto demora com calma para aí umas 3 horas ou 4. Aliás, até dá para fazer um programa de um dia só de visitar o Museu porque eles têm lá café dentro, restaurante, etc. Portanto, dá perfeitamente para passar aqui o dia. Eu achei super giro e para além disso não fica nada caro. O bilhete custa 8€ por pessoa, o que é bastante acessível. Agora viemos comer, viemos a este restaurante que é o Fridays, que é basicamente comida americana e pedimos aqui uma entrada de mozzarella de queijo frito. Como prato principal eu pedi frango com camarão, vegetais, já não lembro o que é que era isto, mas acho que é um puré de batata e o João pediu... o que é que tu pediste? Ribs. Com batata frita, não é? Não sei se é foco, não sei se é foco. Não, é mesmo o prato, o prato deles é naturalmente acionado. E eu pedi este iced tea caseiro que eles têm de framboesas e é ótimo. E o João e a sua cervejinha, a cerveja aqui é muito boa, não é? Esta aqui não é a que eu tenho, esta é a Brownie. Ok. Não é a cerveja dele. Mas acho que tens vindo, tens gostado. A deles é muito boa. Só que a deles era mais cara, não era de pressão, era do lado todo. Esta aqui é de pressão boa, senão esta aqui é de pressão mais barata. A melhor. A good deal. Já jantámos e agora estamos aqui muito perto de uma atração turística que eu não tinha planeado visitarmos, mas já que estamos tão perto, vamos lá, que é a Powder Tower. É uma torre, vamos só ver e depois vamos terminar. O nosso dia é que nós já estamos muito cansados. A cidade faz-se toda a pé, quer dizer, há transportes, mas nós podendo andar a pé preferimos. Então acabamos por ficar super cansados ao final do dia. Temos então aqui a Powder Tower, que é uma torre que separa a cidade antiga, que fica depois da torre, da cidade moderna, que é onde nós estamos agora. Ou seja, a praça da cidade velha onde nós estivemos ontem é depois desta torre. Bom dia, malta, dia 4 aqui em Praga e hoje está menos frio do que os outros dias, portanto, ponto positivo. E agora estamos a caminho da Dancing House, que é um prédio super económico aqui de Praga pela sua arquitetura. E chegámos, esta é a Dancing House, é muito engraçado. Entretanto, começou a chover, mas nós viemos agora ver a parte de fora do Teatro Nacional. Vamos só mesmo ver por fora, tirar umas fotos. E hoje, ao final do dia, também vamos a um concerto de ópera e música clássica, na Catedral de Tino, que nós não conseguimos ver no outro dia, então na altura comprámos o bilhete. E hoje, ao final do dia, temos também esse programa do concerto para ver. Hoje está aqui o Teatro Nacional. Nós hoje estamos num mundo só a ver as coisas por fora e os pontos de atração de hoje é quase tudo só coisas para ver por fora. E vamos agora a caminho de Sunny Cross Church, que éramos para ter visto no outro dia, mas quando fomos ao castelo já estávamos super cansados. O caminho até o castelo é bem longo. Então, vamos aproveitar que estamos adiantados no nosso plano, no nosso itinerário de hoje. E como é relativamente perto daqui, vamos lá e depois vamos tentar tomar o resto do itinerário que eu tinha planeado para hoje. A igreja de São Nicolau divide e domina as duas partes da praça do bairro pequeno. A construção teve início em 1703 e os últimos retoques na glória da nave com frescos foram dados em 1761. Então, saímos agora da St. Nicholas Church, está aqui. Foi muito giro. O bilhete é 4 euros por pessoa, o que é bastante acessível. Principalmente comparando com o prensa de Veneza, que é quase 10 euros. Mais ou menos 10 euros, praticamente, para entrar em cada igreja. É uma igreja muito bonita. Vê-se rapidamente. 15 minutos, 20 minutos, vê-se perfeitamente. Então, acabámos por decidir almoçar aqui num restaurante super perto da igreja. E eu vou repetir um prato que já provei, que é típico checo. Basicamente é uma carne estufada com creme e pão. Eles chamam os bread dumplings. Na entrada pedimos esta combinação de salsichas. João pediu a sua cerveja e eu sempre com a minha sidra, que eu não gosto de cerveja. É o bife com creme e sauce e o pão. Este aqui é só diferente do último que eu comia, é o pão. Porque da outra vez o meu prato tinha um pão mais parecido ao teu do que este. Este aqui é diferente. Bem, malta, agora viemos ver um sítio que se chama Jubilé Synagogue. Não é um sítio tradicional de Praga, mas é um sítio super giro. É assim, um sítio um bocado mais Instagram. Estão a ver? É mais para tirar aquela foto engraçada. Só que há uma pequena questão, que é... Vou tentar mostrar-vos. Esta parte de cima está tapada com... Parece uma rede, então... Acho que é para o espumos ou assim. Pois. Parece. Então vamos ver se conseguimos tirar uma foto assim... Num ângulo estratégico que não apanho a rede. Bem, malta, acabámos por ir visitar a sinagoga por dentro. E é muito bonita. O bolhete de entrada é 4€ por pessoa. Portanto, agora nós vamos para um café que se chama Chloé Café. Que é assim um café todo de cor-de-rosa. Eu convenci o João a ir ao Chloé Café. Então agora estamos a ir para lá. Então chegámos aqui ao Chloé Café e isto é tudo praticamente de cor-de-rosa. É muito fofo. Eu pedi um Lady Laté. Já chegou aqui o meu Pink Laté. Muito lindinho. Eu já provei no João e é ótimo. Sabe tipo a câmera é o meu macheto. Bem, malta, seguimos agora do Chloé Café. Eu adorei. As fãs de cor-de-rosa vão adorar. É muito girly. Portanto, ter isso em consideração. Não achei demasiado caro. Acho que o café foi cerca de 3€. Já não lembro porque eu não fiz a... Sempre mais caro. Não é super... Era muito bom. Era muito bom. Fomos descansar um bocado ao hotel e agora vamos finalmente ao concerto de música clássica na Catedral de Tine. E nós estamos a ir um bocadinho mais cedo. O nosso concerto é às 7h30. Mas o senhor que nos vendeu o bilhete aconselhou-nos a ir às 6h50. Porque basicamente os bilhetes são comprados por zonas. Mas imaginem, em 10 filas da nossa zona podemos ficar na primeira ou na última. Então estamos a ir mais cedo para ver se conseguimos um bom lugar para ficar nas primeiras filas. Já entrámos e valeu a pena vermos mais cedo ou não. Estamos perto. Estamos agora do concerto e eu amei completamente. Foi, sem dúvida, das experiências que mais gostei. É muito bonito. Eu acho que nós pagámos cerca... Já não me lembro do preço ao certo, mas foi cerca de 30€. Honestamente, eu até acho que pagava mais. Porque foi mesmo super bonito. 60 coroas, achou? Exato, 60 coroas. Foi lindo. Eu amei. E tu? Ah, foi uma experiência muito, muito engraçada. Ter um concerto de música clássica dentro de uma catedral. E nem sequer conhecíamos a catedral. É que depois, ainda por cima, o ambiente não é tipo uma sala de teatro normal. É uma catedral. É lindo. Uma parte engraçada que é a parte do órgão, porque não vês quem está a tocar, mas... Mas é muito engraçado, porque o órgão ali na catedral parece que o som vem de todo o lado. É verdade. É uma experiência meio 360. É muito engraçada a parte do órgão, porque o órgão vem de trás, de cima de onde nós estávamos agora. E acaba por ser um 2 em 1, porque fomos ver a catedral, que é a icónica aqui da parte antiga da cidade. Sim. E ao mesmo tempo também... A catedral toda enfeitada com árvores de Natal, não é verdade? Exato. E por acaso reparei... A catedral toda com árvores de Natal lá dentro. Havia muitos de árvores de Natal lá dentro. Muito chique. Árvores de Natal verdadeiros, pequenininhos verdadeiros. Mas aqui quase todos os pinheiros... Muito difícil, os restaurantes, as igrejas... É tudo pinheiros verdadeiros. Este pinheiro aqui... Este gigante é verdadeiro. Este gigante é verdadeiro. Não parece... Nós estamos de longe, por acaso não mostrei. Estás a apanhar ali a catedral atrás. Exato, está ali a catedral. Estás a apanhar a catedral lá atrás. Estás a apanhar a catedral lá atrás. Gigante. Pronto, foi ali que nós estivemos a ver o concerto. Exatamente. E pronto, agora vamos jantar. Em princípio vamos, se tiverem lugar, vamos jantar ao restaurante do Hotel You Prince, que tem supostamente o rooftop. O rooftop está ali em cima. Sim, o rooftop está ali. Não sei é se tem lugar para nós. Exato. Vamos ver se tiverem lugar, já estamos lá. Conseguimos lugar e estamos aqui mesmo no top da praça. Isto com os reflexos não dá para ver porque é fechado, não é? Porque como está a perceber, está ali a catedral onde estivemos agora e a praça é aqui em baixo. Já chegaram os nossos pratos. Está aqui a minha massinha de trufa. Isto não liguem, era eu que estava a comer um pãozinho com creme que ainda não provei. Tenho que ver o que é que é. O do João. O que é que tu pediste? O que é que eu acho que tu pediste? Steak from the loin. Muito bem. Com batata gratinada. Cerveja, as always. E molho de trufa. Que é igual o teu, que era para não ficar atrás de ti. Ahhhh. Apeteciam trufas mas não acontecia essa má. Eu pedi um daiquiri de morango. E pronto, agora vamos jantar com esta vistinha. Muito bom. O João agora veio comer a sua sobremesa. Nós já sabemos o nome disto. É tradelnik. A cadeia que é o tródulo. Isto chama-se tradelnik. E é muito típico. Há nos mercados também de rua e há cadeias mesmo que fazem isto sempre. Nós da outra vez tínhamos pedido aqueles mais completos. Sim. Tinha o molho, mais o chantilly em cima, mais a fruta. Mas agora repara que dava para pedir o original e depois acrescentar só a baunilha. E fica mais barato. Fica muito mais barato. E é menos intenso. É 60 croas o original. Depois de mais 20 croas da baunilha ficou 80 croas. É tipo 2€ não é? Mais ou menos. 2,75€. Exato. Fica mais barato do que pedir aqueles menus já que eles têm. Menos não. É combinações prefeitas. Sim. Eu também não tinha fome suficiente para estar a comer aquele com chantilly, morangos. Morangos. O que nós comemos da primeira vez era bem intenso. E não acabámos. Exato. Este aqui dá para... Este aqui dá para... Exato. 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 Exato.